Eu sou o Castro Turbo, ó Ontem eu tinha pegado esse pombinho aqui, pessoal No vídeo anterior meu aí, ó E tinha soltadeiro, pessoal, ó Aí ele pegou e voltou, acabou voando aí, ó E voltou novamente aqui pro pet aqui do meu irmão Gilberto Aí você vê a anilinha no pé dele aí, pessoal E... Tô mostrando pra vocês que ele tá muito magrinho, ó Ele tá com fome, ele tá com bastante fome E fica assim, mas pão correr, né Porque ele volta, né, sempre volta Mas ele não era nosso, nós tinha achado ele, medicamos ele Nós medicamos ele e... Demos comida, água pra ele Agora vamos dar comida e água novamente pra ele E vamos ver se nós soltamos ele, tá, pessoal E fica a dica aí, ó Nós estamos aqui mostrando um pouquinho pra vocês aqui o que tá acontecendo E achei interessante, porque aí que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó Que esse pão correr e voltou Aí nós vamos... Dar mais um remédio pra ele novamente aí, ó Ele vai estar sempre voltando aí pra nós aí Porque ele sente fome aí, não tem onde comer, às vezes, muitas vezes Acho que ele não deve estar achando a casa dele, tá Um abraço aí, você que não é inscrito no canal Se inscreve no canal, dá um joinha no canal Fortalece o nosso canal aí, dá dicas Do que temos que melhorar, tá E fica aí, ó Esse pão correr aí pra vocês E pra vocês verem que ele tá muito bom Tá vendo E um abraço pra você Você que não é inscrito, se inscreve no canal Tchau, tchau, tá Tchau, 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 tchau E aí